Onde é essa, migustas? Olha o rolezinho como é que tá hoje aí, ó Hoje vamos sentir da Bananeiras, da Paraíba Vamos conhecendo lá o local Meu amigo grande teste Amigo longadato do migusto TRN Vai fazendo o nosso... Vai ser o nosso guia hoje, hein, papai? Hoje você vai ser o nosso guia, hein? Vamos desfabrar, desfabrar, desfabrar Desfabrar, desfabrar 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 De Maxuel, da sua... Aliveixo do Moisés, daquele que te ouvimos Espero que vocês gostem do vídeo, vai que é muito importante Só chama, papai, vambora! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Música Elei terra da paz, casa do sol Música Aqui dá uma foto bacana, velho Música Só fotinha rápida aqui, olha lá, mano Ei, de nada, viu? Que enrolê massa, hein, pai? Olha uma fotinha aqui, né, pai? No pé da serra aqui, ó Tanto lugar bonito que nós já passou que eu nem acelerava, viu? Não é, velho Uma hora que eu parei, eu fiquei olhando pra c... Que massa, né, velho Eu adoro o frio, pai Eu adoro o frio também Eu adoro o frio também Você gosta, né, cara? É, 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 pai De nada, viu? Rapaz, você me trouxe um rinossauro aí, pô Que situação, velho Agora eu sou do drogas agora Eu também, velho Agora pelo que eu tô vendo, pai Tem mais uma hora assim, desse jeito Cadê? Sacanagem, pô Que dózinho, hein, pai? Olha ali, olha Quando começou a chuva ali O nariz foi tchufo Opa 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 Esse aí foi Opa Eu não tô acreditando nisso, não, velho Eu não tô acreditando nisso, velho Eu não tô acreditando Ei, decepcionado, mas já esperava, né? Ele devia, não, ele saiu desde ontem Ei Fantástico, viu, rapaz Segura aí E aí, beleza, velho? E o rapaz não tô... Eu sei porque ele vem Olha Ah Não Quem que tá resolvendo Ele igual até Ele só sai quando a mulher dele Quer uma ajuda aí, amigo? Pega chum É Vem de onde? Vem de Rui Barbosa Pô, lenda porra Eu tô tão barato Eu gosto porque ele tem estilo Olha aqui a geladinha aqui Vai o cabelinho dele, como é que tá? É Como é que você achou a gente? Você tá olhando o GPS? A gente vai subir, certo? É um trechozinho de 5, 6 km Pra até a gente chegar no primeiro povoado, que é Roma Roma, né? Mas na Roma a gente vai pegar a direita pra subir no mirante Que ele vai ficar mais ou menos ali, certo? Que massa, velho Aí eu acho que a gente ainda consegue pegar com neblina Show Se pegar, show Então vamos lá Ó, vamos pegar uma neblinazinha e pegar um mirante lá em cima Vamos embora Vocês pegaram muita chuva? Ei, de nada, viu, cara De nada, né, Gabriel? É sim, cara Trouxe o melhor cara com essa região aqui hoje Graças a Deus Tá entendendo? Daquele jeito Tem uns que se juntam num agregador Tô chegando aqui no pé da serra Tô chegando aqui no pé da serra Vamos começar a subir agora Vamos lá, velho Tá jogando aqui Tinha Gosto tudo da região aqui Tô chegando aqui Tô lindo, tô lindo Tô, x научa Dec Reed Tô, xúcada Tô Tô Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha galera, estamos aqui O pessoal chama de colonial A igreja matriz lá em cima Onde a gente filmou agora há pouco Você desce aqui A gente subiu Tem uma padaria lá em cima Frente ao foro que é muito bacana Tomamos um café lá Descemos, estamos aqui no colonial Que é o antigo convento de 1920 Agora não é mais Mas Segundo o teste aqui As freiras ficavam confinadas Não podiam nem sair, tinha até um cercadinho Aí foi transferido aqui Ficou ponto histórico mesmo Essa árvore deve ter muito tempo Lá em cima Que legal Muito bonito Dentro da serra Bora Telão Moura Chama o Nelsoro lá Bora Nelsoro Estamos saindo aqui no colonial Estamos indo lá para a estação de trem Que é um dos pontos turísticos aqui da região Meu amigo, eu testo isso a Tenerê e vai fazer um off-road agora Olha lá, meu filhão Eita porra, velho Comercial da Yamaha Yamaha Tenerê 250 Turin A bota que topa todos os desafios Eita caralho É, velho Olha os Correios ali Caralho Tu viu os Correios ali? É os Correios ali Tu viu os Correios ali? Vamos lá, bater foto Conhecer a cidade Bem-vindos Obrigado Estádio bem aconchegante Clima serrano 23 graus A temperatura O ventozinho geladinho Rapaz, sensacional aqui, velho Muito bom, muito bom Aqui é a praça Das três bananas Não sei se o nome é isso Mas não sei o que tem pra ali Vamos lá Olha que legal A gente vai ter o evento Dispulsão João aqui é muito legal Vamos lá conhecer a estação do trem Olha que a câmera não arreia Muitas fotos, galera No Instagram do Megusta Jú, galera Arroba Megusta Rien Tem um stories lá que eu deixo travado Toda viagem que eu faço Eu salvo o stories fixo Aí deixo lá as fotos As fotos, as resenhas, tudo Esse aqui é o caminho pra ir lá Vira a linha do trem, né? Estação de trem O pessoal aqui não usa capacete Não sei se é linha aqui Ah, tem um mirandinho aqui, ó Legal, hein? O pessoal vem de bicicleta Oi, que bacana, velho Vou bater uma foto aqui Peraí, peraí, peraí Deixa eu bater uma foto aqui Ah, galera Aqui tem esse trem aqui Antiga estação Né? Aqui tem esse Estação Bananeiro Restaurante Tem um mirandinho aqui, ó Dá pra ver a cidade, ó Bem legal Bonito E aqui é aquele Tá com sede, hein, filho? E aquele restaurante famoso aqui, ó Bacana Pousada Está a estação Bananeiras Parece que é meio caro aí, viu, galera? Meio salgado aí Aqui não arreia a bateria da câmera agora Chegar lá na estação do trem Agora que é o último ponto que a gente vai visitar Tem uma cachoeira aqui Mas como choveu muito O acesso a cachoeira não tá legal Então a gente não vai arriscar ir lá Fica pra uma segunda vez que a gente for vir Provavelmente eu venho com a minha família aqui Já pra eles passearem também Essa minha moto não é confortável pra minha esposa Ela não gosta Não gosta não Ela não merece, né, velho? É muito duro esse banco da MT-07 Vamos lá beber aqui, ó Ó, um capelinho aqui Muito legal, velho Passarim pra comprar Bonito, viu? Olha o rapaz, olha aí, ó Que é o tom falar do túnel Quando ele cortar a gira ali, pô Quando ele cortar a gira pra tirar o fogo É, é mais comida, só que ir lá pra cá É, dá pra passar? Eu vou fazer o tempo pra todos passarem É, eu vou me divertir, tá? Bora! Cara, que massa, velho Ah, mas a nossa área que é boa Quer de passar? Vai, passa Vou filmar vocês passando Tá louco, velho Caralho, muito alto o barulho da moto Abram? Ar。 Tá louco? Ar. Então, par ou? Armin? Armin? Vez Queira? Vez Queira não! Vez queira? Vez queira não vai Seu shas Armin? Esse é o famoso túnel de bananeiras. Vou fazer uma foto aqui. Passeiozinho encerrando agora aqui no túnel de bananeiras. A galerinha aqui toda já organizada faz um bolt aqui. O tempo fechou, mas... E aí? Valeu a pena? Será, velho? Com certeza, mano. O que você chama, pai? Chama o dedo no like. Clica no gostei. Tá chamando o Nelsoro. Vambora, galerinha. 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 Vambora, galerinha.